Consulado, agência consular, esportelo. Afinal de contas, esse novo serviço que se anuncia para o Espírito Santo e se reivindicava para Santa Catarina, basicamente no mesmo nível, o que essencialmente tem de diferente? As pessoas estão sonhando com um consulado que, na prática, parece que não é nada disso, não? Eu acho que o sonho é possível, o sonho é possível porque a meta mais adiante é a instalação de uma agência consular de prima categoria, uma agência consular de carreira, que na vida prática do cidadão ela atua perfeitamente como um consulado. O importante é só esclarecer que, nesse primeiro momento, o que esperamos que ocorreria a partir de agosto, será instalado um esportelo consular. O esportelo consular, que existe em alguns poucos, em alguns locais do mundo, em Toulouse, na França, no Edmonton, no Canadá, se eu não me engano, em alguns locais, ele nada mais é que uma antena, digamos assim, do consulado com funcionários concursados trabalhando naquele esportelo, tendo muito mais autonomia para a execução de determinados serviços consulares. Porém, na fase do esportelo consular, ainda não existe autonomia com relação ao consulado geral do Rio de Janeiro. O esportelo consular fica completamente dependente do consulado, do ponto de vista de circunscrição, de pastas, tudo. Apenas recebe, no caso, provavelmente dois funcionários, que são funcionários concursados, que poderão fazer diversos serviços. Do ponto de vista prático, muito possivelmente, além da máquina de scanner, computador para coleta de impressão digital, assinatura, foto, etc., que já existe em Vitória, em Fortaleza, em Salvador, em Ribeirão Preto, em Vondrina, além dessa máquina, vai provavelmente poder ser instalada a máquina de impressão do passaporte, do livreto do passaporte. Então, todo o processo, digamos, de confecção do passaporte pode ser feito no esportelo consular. Porém, obviamente, é sob a autorização do consulado no Rio, porque alguém vai ter que ver a pasta, fazer esse controle, para que o passaporte seja aprovado. Então, o esportelo já seria um significativo progresso nessa questão do passaporte. Por exemplo, recebimento de atos de registro civil, etc. Cidadania, muito possivelmente, ainda dependeria mais do Rio, nesse período, só que isso tudo depende de como isso vai ser acertado. Mas o importante é saber que o esportelo consular ele mantém a dependência do consulado geral no Rio de Janeiro e a circunscrição permanece do jeito que é, no caso, o estado do Rio e o estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo, com esse esportelo consular em Vitória. A intenção é que essa experiência do esportelo sendo positiva, etc., que se parta para um futuro um pouco mais a médio prazo, a abertura da agência consular de carreira, ou seja, ela é uma sede consular realmente autônoma, e todas as pastas dos residentes no Espírito Santo passam do consulado geral do Rio de Janeiro a essa nova agência consular, que, na prática, terá uma atuação completamente independente e uma circunscrição à parte do consulado do Rio de Janeiro. Na prática, é um consulado. Tem algumas nuances de questão diplomática, etc., que não vêm ao caso, porque, na prática, elas não afetam o cidadão que precisa dos serviços consulares. Quer dizer, no caso de uma agência consular, desapareceria a figura do consul honorário de hoje, por exemplo? É, na verdade, até mesmo com os portelos consulares, a figura do consul honorário passa a ser muito menos importante do que a rainha da Inglaterra. Mas isso vai depender de alguns ajustes práticos que eu desconheço. O que está por vir, então, no seu entendimento, a literatura aí contempla todos os cantos? Uma hora se fala de consulado, outra hora de agência e tal. Pelo que você antevê, seria um esportelo nesse primeiro passo. Se alguém quiser ler com bastante calma essas classificações, essas nomenclaturas, eu convido a visitarem o meu site, que eu tenho ali um artigo que eu falo exclusivamente dessa nomenclatura da rede consular, explicando cada caso, o que é o consulado geral, o consulado, a agência, os honorários. Eu explico com bastante detalhe essas diferenças. Mas, no caso de Vitória, esse primeiro passo é o esportelo consular, que é uma expressão de difícil tradução para o português, porque se eu traduzir para guichê consular, não é uma coisa que tenha muito sentido. Eu talvez pudesse traduzir como uma missão consular permanente. Ou seja, são dois funcionários concursados, ou seja, são funcionários para valer. Não são pessoas, digamos, precariamente contratadas pelos cônsulos honorários, como ocorre em vários locais do Brasil. Nós estamos falando de pessoas que vão ser pagas diretamente pelo Estado italiano, que prestaram um concurso e vão ser pagas diretamente pelo erário italiano. Então, nós estamos falando de pessoas que podem, eventualmente, assinar, ter responsabilidade sobre os atos, etc. Então, esse é o momento do esportelo consular, em que existe uma missão permanente em uma determinada região para atender os serviços consulares. Como eu disse, isso já existe em algumas partes do mundo, que normalmente aconteceram por supressão de sedes consulares. Então, ocorreu, que agora não me lembro se em Manchester, ou Manchester, como quiserem, em Toulouse, em Ajaciona, na Córsega. Então, foram suprimidas as sedes consulares e alguns funcionários foram mantidos e foi, então, feito o esportelo consular. E aí, dependente de algum outro consulado. Por exemplo, no caso da Córsega, de Toulouse, dependente do consulado geral em Marsella, no caso da França. Aqui, o esportelo, na verdade, não é uma etapa após uma extinção. Ela é uma etapa para a criação da agência consular. E no caso da agência consular, lembrando que hoje, no mundo, existem três agências consulares de carreira na rede consular italiana no mundo. Duas na Argentina, na Grande Buenos Aires, que é a agência consular de Morón e Lomas de Zamora. Então, são duas ali na periferia de Buenos Aires e uma na Alemanha, em Wolfsburg. A agência consular de Vitória será a quarta no mundo quando ela for instituída, quando ela for criada. E, na prática, repito, embora não se chame um consulado, para os serviços consulares, as agências consulares de primeira categoria, de carreira, atuam exatamente da mesma forma que um consulado, com circunscrição separada, com um comitê separado, ou seja, tendo mais de 3 mil inscritos, terá um comitê separado. Então, na prática, um consulado vero é próprio. Por enquanto, mesmo como esportelo, deverá haver melhoria nos serviços, de qualquer forma. Pelos relatos que as pessoas lhe passam, seja pela minha atuação, que as pessoas comentam comigo dos problemas que existem no consulado honorário em Vitória, seja que eu tenho uma amiga, que é uma amiga precedente a essa minha atuação na comunidade, que mora em Vitória, uma paulista que mora em Vitória, os relatos são bastante negativos. Eu não quero estabelecer culpas, etc., mas os relatos são bastante negativos, que a falta de gentileza, uma promiscuidade com alguns tipos de... Eu não sou contra despachante, tá? É importante deixar claro. Mas, enfim, algumas pessoas relatam situações um pouco nebulosas com relação à atuação de certas pessoas na hora de fazer passaporte, etc. E, na verdade, a situação do Espírito Santo é efetivamente, na minha opinião, a pior do país. E por isso que eu acho que é muito positiva a ideia de ter um esportelo consular ou depois uma agência consular de carreira, porque a situação do Espírito Santo é realmente muito negativa. É absurdo o que acontece ali. Eu já disse isso. Ocorre uma grandíssima ilegalidade, ilegalidade flagrante ali no Estado do Espírito Santo, porque o Consulado Geral do Rio de Janeiro proíbe, barra, que um residente no Espírito Santo possa fazer o seu passaporte diretamente no Rio de Janeiro. Ou seja, um residente no Espírito Santo não pode ir no pré-nota online e fazer o seu passaporte no Consulado Geral do Rio de Janeiro. Isso é ilegal. Eu desafio... Eu tenho grandes e positivos relatos com relação ao Consul Paulo Miralha, que chegou há pouco tempo. Eu mesmo falei quando da chegada dele. As pessoas em Recife, que eu conheço, porque ele foi Consul em Recife na década de 90, já desde aquela época tem relatos super positivos com relação a ele. Mas eu, desde o Consul anterior, me pergunto em que raio de lei ou norma eles se baseiam para proibir o acesso dos residentes no Espírito Santo a fazer o passaporte no Rio de Janeiro. não há nenhuma, eu desafio a mostrar a possibilidade legal de vetar o acesso à emissão de passaporte no Rio de Janeiro a pessoas residentes numa parte da própria circunscrição. Ou seja, isso não existe. Ou seja, o Consulado Honorário em Fortaleza, o Consulado Honorário em Salvador, o Consulado Honorário em Londrina ou em Campinas, eles podem eventualmente coletar, as pessoas podem usar esse serviço para evitar o seu deslocamento até a sede consular. Porém, uma pessoa residente no Ceará, na Bahia, ela pode tranquilamente ir até Recife fazer o seu passaporte. Nada a impede. Da mesma forma que uma pessoa que reside em Londrina pode ir até Curitiba. Uma pessoa que reside no interior de São Paulo, em Campinas, ele pode ir até São Paulo fazer o seu passaporte normalmente. então vetar que pessoas residentes no Espírito Santo possam fazer o passaporte no Rio é ilegal. Não há nenhuma norma que possibilite isso. Se houver, eu me retrato, mas eu tenho certeza que não há. De qualquer maneira, eu até pensei com algumas pessoas de tentar fazer alguma coisa contra isso, mas, se Deus quiser, com essa abertura dos Portelos Consulados e a futura agência consular, talvez esse problema se resolva, ele caduque de velho. e assim esperamos.